Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Gostaram da musiquinha? Meus amigos, neste vídeo a gente já começa aqui com alegria, dando risada, porque rir da pseudociência não tem preço, meus amigos. Se você soubesse o que vai acontecer nesse vídeo aqui, então sem mais delongas, vamos lá. Antes de tudo, confira a sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Bem, começando agradecendo aqui ao nosso amigo professor Cristian Soletti do canal The Questionators, né? Mandou pra mim no WhatsApp um vídeo que ele reagiu aqui ao vídeo do nosso querido professor Egídio. Então vai estar na descrição aí tanto o canal do Cristian e do professor Irã, como também o canal do professor Egídio, né? Que mostra uma fraude tremenda, meus amigos. Se vocês soubessem, antes de mostrar o vídeo, eu quero mostrar aqui, olha que eu já tinha separado, faz uns 2, 3 meses atrás, né? Uma matéria que eu encontrei aqui numa página do Facebook, né? La tierra nos se mueve, amiguito. E diz aqui, olha. Eu estive na Universidade de Gdansk, na Polônia, onde está o maior pêndulo de Foucault do mundo, segundo dizem, e estava quieto, parado, o pêndulo. Aí perguntei-lhes por que estava quieto e me disseram que tinha um mecanismo que o ajuda a começar a andar, a se mover. Ué, se ele se mexe pelo movimento da Terra, nunca deveria haver um pêndulo quieto, imóvel, não é verdade? Agora vocês vão descobrir o que é esse mecanismo que ajuda aí o pêndulo a se mover, meus amigos. Então essa faculdade aí de Gdansk fica na Polônia, está aqui ela, né? Uma faculdade bem bonita, né? Então, só para mostrar aí. Agora vamos aqui, né, ao vídeo aqui, ó, do nosso querido professor Egídio, canal Ozelote, que vem também aí fazendo um ótimo trabalho. Galera, vai estar na descrição, então se inscreva aí nos canais, certo, pessoal? Olha aqui, meus amigos, é esse aqui o vídeo aqui, ó. Agora vocês vão descobrir aí o que é o mecanismo, né, que causa esse movimento aqui, ó. Deita ali a moça falando, né, o pêndulo se move por causa, na verdade, do movimento da Terra e blá blá blá, toda aquela pseudociência, né? E colocam sempre uma moça bem bonita, né, a gente está vendo aqui, né, as caras não são fáceis, né, para chamar atenção mesmo. Daí daqui a pouco, meus amigos, olha o que vai acontecer aqui, ó, peraí. Aqui, a moça entra aqui, ó, a moça entra num negócio, meus amigos, e olha aqui, ó, o pêndulo estava quase parando. E daí, olha o que vai acontecer aqui. Eu não acredito nisso, cara. Peraí, ela vai fazer isso mesmo, cara? Olha ali, olha ali. Globaloid pira nessa hora. Olha ali, meu amigo, o mecanismo que faz a bolinha flutuar ali, ó, flutuar, se movimentar, cara. Ai, meus amigos, a gente fala, a gente avisa que isso é tudo balela, cara, tudo truquezinho aí, ó, para manter o gado achando, né, que está numa bola flutuante, né? Está ali, ó, esse é o mecanismo aí, ó. Caraca, velho, na maior cara de pau, velho. Olha ali, olha ali, cara. Que isso, cara? Muito bom, professor Egídio, caramba, velho, merece vários likes aí, pessoal, assistam na íntegra o vídeo aí, né? Está aí mais uma fraude aí, ó, do Globinho sendo destruído, cara. Impressionante, cara. E a gente sempre falou, né, eu falei inúmeras vezes, espera aí, meus amigos, se o pêndulo é real, por que que esse pêndulo aqui, ó, não se move? Isso aqui é um pêndulo. Por que que não se move? Não é verdade? Ué, não é? Ali em Porto Alegre estão construindo uns prédios ali, e eles têm esses guindastes em cima dos prédios, cara, uns espigão gigante. E a gente não vê os negócios se mover, cara, não vê o negócio se mover. Sempre paradinho. Era pra se mover. Eu acho que tem lógica isso que eu estou falando, né? Eu acho que vai concordar comigo aí, né, meu amigo globista? É, meu amigo. Infelizmente, pra você, a Terra não se move, meu amigo, né? Então a Terra é um plano, um plano estendido, imóvel, estacionário. E a gente vem falando isso aí, ó, há muito tempo. Mas vocês querem bater pezinho, se achar aí, ficam se achando que são umas bailarinas cósmicas aí por um espaço e girando, como um balé de Bolshoi aí pelo universo, cara. Não estamos ofendendo ninguém aqui, mas a zoeira tem que... a zoeira não tem preço, meu amigo. Vocês, ó, quanto tempo vocês ficaram zoando nós terraplanistas aí, hã? E nos ofendendo. A gente não está ofendendo ninguém aqui. Só estamos rindo mesmo da cara de vocês aí, que acham que a Terra é uma bola giratória e que o pêndulo de Foucault é uma prova do suposto movimento da Terra. Ai, cara, essa foi demais, cara. Essa foi demais, hein, professor Egídio? Caramba, muito massa. Like mais que merecido aí, ó. Tamo junto, pessoal. Mais uma prova, mais uma prova, mais uma suposta prova aí, ó, da bolinha giratória flutuante destruída. Essa foi destruída, porque como a moça falou aqui, ó, né? Ué, se o pêndulo prova o movimento da Terra, nunca poderia haver um pêndulo quieto. E aquele pêndulo ali, ó, já estava parando, né? E a moça foi ali, ó, empurrou. Que barbaridade, cara. Meus amigos, como vocês sabem, aqui no canal a gente não pede dinheiro. A única coisa que a gente pede é o seu like, pra nos ajudar. Essa ajuda que a gente pede, o seu like e você compartilhar aí os nossos vídeos, certo? Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!